Meus amigos, estamos de volta para as nossas aulas sobre a parte geral do Código Civil. Estamos tratando sobre a pessoa natural. Na última aula, falamos sobre o que é pessoa, distinguimos a pessoa natural da pessoa jurídica e diferenciamos as expressões personalidade jurídica, capacidade de direito, capacidade de fato. Pois agora seguimos a nossa jornada. Artigo 2º, eu peço licença para você, porque nesse início a gente vai ter que trabalhar realmente quase que um artigo por bloco, porque esses temas aqui são extensos, tem muita doutrina, tem muito debate doutrinário, tem muita questão conceitual e tudo isso aqui pode cair na sua prova. Portanto, nós precisamos aqui realmente dissecar as questões envolvendo esses artigos iniciais e por isso a gente vai trabalhando quase que um bloco por artigo. Nesse bloco, falaremos sobre o início da personalidade. Você se lembra o que é personalidade? Personalidade é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. É o atributo que define a pessoa e que garante uma proteção mínima por parte do Estado chamada de direitos da personalidade. Beleza. A despeito da discussão ali, do debate em torno do conceito de personalidade, capacidade e direito, que apresentei no último bloco, aqui nós encontramos um outro debate enorme na doutrina e que repercute em concursos públicos. Qual é o marco inicial da personalidade? Quando começa a personalidade jurídica? Muito debate. Se formos buscar a fundo, são mais de 14 teorias distintas. Mas, no nosso direito, três teorias se destacaram. E duas delas, ainda hoje, muita, muita, muita divisão. De modo que, realmente, precisamos reservar esse bloco para falar só sobre o início da personalidade. Iniciamos com a leitura do artigo 2º do Código Civil. Observe o artigo 2º do Código Civil. Para muitos... Pô, professor, a gente não precisava gastar. Basta ler o artigo 2º e acabou a aula. Tchau e bênção. Quem dera. Fica lá. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Pessoal, qual que é o problema? Estava falando ali. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Qual que é a dificuldade? Veja a sequência. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. E aí eu te pergunto, o que é personalidade? O que é personalidade? Personalidade não é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Pois é. Se a personalidade começa do nascimento com vida, pergunta que eu te faço é, como é que aquele que ainda não nasceu já titulariza direitos e já tem os seus direitos protegidos pelo Estado? Esse texto parece contraditório, não? Sim, parece. Esse texto realmente é conflitante. Contraditório. Porque, na primeira parte, o legislador nos diz que a personalidade começa o nascimento com vida. Mas aí ele coloca um ponto vírgula e logo em seguida diz que aquele que ainda não nasceu tem direitos. E tem direitos protegidos pelo Estado. Opa! Deu fight aí, não é? Deu conflito aí. É desta briga, desse conflito que surgem, então, as variadas teorias em torno do início da personalidade. E do início da pessoa humana. Primeira teoria, primeira corrente é a teoria natalista. Natal me transmite a ideia de nascimento. De modo que a teoria natalista, também chamada de teoria negativista, é aquela que afirma que a personalidade começa do nascimento com vida. Ponto. E começando do nascimento com vida, por isso a teoria é negativista, esta corrente nega a personalidade do nascituro. Para aqueles que se afiliam à corrente natalista, o nascituro, portanto, não tem personalidade. Não tem personalidade. Ok? Então, ela se afilia a essa primeira parte aqui do artigo 2º. A personalidade começa do nascimento e do nascimento com vida. Meus caros, nascituro não tem direito. Nascituro não tem personalidade. Acabou. A essa corrente se afiliam alguns nomes importantes. Vicente Raó, Silvio Rodrigues, Eduardo Espínola, Arnold Wald. Só que essa corrente tem um problema gravíssimo. Ok? Veja bem. Essa é a beleza do direito. A gente discute bastante, a gente bate com o boca bastante. E, como vimos, nomes fortíssimos do direito são afiliados à corrente natalista. Só que, claramente, essa corrente tem alguns problemas sérios. Porque, em direito, meus amigos, o que não é pessoa é coisa. Eu disse para vocês que a personalidade, aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil, é o atributo que define a pessoa. Eu sou pessoa porque eu tenho personalidade. Ponto. Porque eu tenho personalidade jurídica. O que não tem personalidade jurídica não é pessoa. É coisa. Por isso, muito embora você goste do seu animalzinho, ainda hoje, animal é coisa. Porque animal não tem personalidade. Inclusive, o animal, ele é classificado como bem móvel. De uma subespécie denominada semovente. Que é o bem móvel que move-se sozinho. Animal não tem personalidade, portanto, é coisa. É coisa. E aí, notem o seguinte. A corrente natalista diz que a personalidade começa no nascimento com vida. Nega a personalidade do nascituro. Portanto, sob essa corrente, o nascituro deveria ser qualificado como coisa. Mas não parece exagero? Não soa estranho afirmar que aquele feto que está crescendo ali na barriga da mamãe é uma coisa? Compartilhe com os senhores as lições do grande mestre civilista, Carlos Roberto Gonçalves. E olha lá o que ele diz. Muitas são as críticas a mencionar da teoria. Teoria natalista. Afirma-se, por exemplo, que entendendo que o nascituro não é uma pessoa, admite a referida teoria que ele deve ser, então, tratado como uma coisa. Só que tem um detalhe. Ouvida-se ainda de que há no Código Civil um sistema de proteção ao nascituro. Com as mesmas conotações da conferida a qualquer ser dotado de personalidade. É aqui que a teoria se vê em xeque. Para a teoria natalista, à luz da primeira parte do artigo 2º do Código Civil, a personalidade começa no nascimento com vida. É uma teoria negativista. Porque nega a personalidade do nascituro. Só que ou você é pessoa ou é coisa. Então, para essa teoria, a conclusão seria de que o nascituro é coisa. Ok. Até aí, nenhum problema. Nenhum problema se, no nosso Código Civil, nós não encontrássemos uma larga proteção ao nascituro e uma proteção que é própria de pessoa. Uma proteção que é destinada àqueles que têm personalidade. Então, você percebe como o Código Civil fica contraditório nessa parte? Porque o mesmo Código Civil, que diz que a personalidade começa no nascimento com vida, diz que coloca a salvo os direitos do nascituro. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou do professor Stanley? Digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o professor Stanley é um dos melhores professores de direito e processo civil do Brasil. Ele é uma estrela em ascensão, com certeza, o professor Stanley, aqui da Lá Concurso. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Nós, aqui da Lá Concurso, nós temos o Stanley como nosso parceiro, nosso professor, nosso amigo da nossa casa aqui da Lá Concurso. E ele preparou um supercurso de direito civil. Então, o professor Stanley é o nosso professor aqui de direito civil. E nós estamos montando uma isolada com todas as aulas de direito civil, constante no site, para a galera. Quanto custa, professor? Você não vai nem acreditar. Olha só. Dez parcelas. Dez parcelas de R$ 9,00. Ou seja, R$ 90,00 você vai ter direito à isolada do professor Stanley aqui da Lá Concurso. Professor, o que tem nesse módulo? Nós temos a parte geral e nós temos também a parte específica. A parte geral das pessoas, dos bens ali, dos fatos jurídicos. É a parte geral do Código Civil, gravado por Stanley. E a parte especial, claro, não são todos os módulos, mas lá nós temos o direito das obrigações, nós temos das obrigações, temos contratos, parte geral, direito das coisas. E o professor Stanley tem uma agenda de gravação conosco aqui da Lá Concurso. semanalmente, durante 90 dias. Olha só, papo reto com vocês. Durante 90 dias, você vai ter direito a todas as atualizações no site. E, além disso, você pode assistir as aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Eu, professor Luiz, eu sou até suspeito de falar desse profissional maravilhoso que é o professor Stanley, mas eu digo para vocês que quem estuda com Stanley fica fã do direito civil e do processo civil. Essa isolada é de direito civil. Nós estamos preparando a isolada do professor Stanley também de processo civil. Está certo, meus amigos? Então, um forte abraço. Espero vocês aqui na Lá Concurso. Fui. Tchau. 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 Tchau.